Pela misericórdia de Deus Cantores, se conserta Hoje essa porcaria De funk Tá levando o molecada pro inferno Cheirando, aí lança perfume até umas horas E pá 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 É noé que tá, que noé que tá O dia que você morrer meu amigão, quero ver o noé que tá O dia que você ver o demônio arrastar sua alma Pro inferno, esses cantores Aí ó, de sertanejo universitário Vamos beber cachaça Dá uma escapadinha Sabe escapadinha? É pra quem já é casado Então vocês só influenciam A dutério, a bebida, a cachaça A orgias E ainda morre e vai pro céu Vocês ficam aí Passando mão em pecado, vocês vão junto com ele Romanos capítulo 1, 34 Não somente os que fazem Mas os que consentem o que se fazem Se você anda lado a lado com o erro Você é errado também A Bíblia corta Quem que tem que abaixar a cabeça pra palavra de Deus é nós Não é Jesus abaixar a cabeça pra vocês não Então pensa bem o que vocês estão fazendo Obrigado por assistir Ales Obrigada por assistir